A Mãe Carvalho, a Mãe Carvalho A Mãe Carvalho A Mãe Carvalho Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é dar qualquer Eu quero ver essa galera do Cisco Entende aí, vai! Com o song, chuou, choro do rosto Cê vem aqui, minha costume é rar Quando eu descer das luz Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falar não vou Pra ser um gostoso E agora como fico nessa casa Com o sorriso, o choro do rosto Cê vem aqui, minha costume é rar Quando eu descer das luz Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falar não vou Pra ser um gostoso Cadê a galera que tá comendo água aí? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá A Mãe Carvalho 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 O universo A Mãe Carvalho 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 Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão tecer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você que namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Diz! E é nessa hora que cê vai sair, perdoa Esquecer a bebida com as amigas, amor Pra me ligar falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você que namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, mulher? É nessa hora que cê vai sair, perdoa Esquecer a bebida com as amigas, amor Vai me ligar falando, me busca Eu te amo, me perdoa Olha, Danilo! Sucesso! Se é pra beber, a gente bebe Se é pra chorar, a gente chora Mas o sucesso lembrou A batida que inicia Oh, 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 oh Se choca no meio Cuidado pra ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o amor e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas eu me achar Oh, 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 oh O que vem pra ir embora? Ou o outro comer Se joga do meu Combrica, me esquece O outro se susurta Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder Quando a galera que tá apaixonada que você vive Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Diz Cuidado com essas suas amizades erradas E trata-me pra amar E volta na chamada Cuidado pra não perder tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Mas você não me ama Já Bora, Cláudia Bora, Kit, Kit Bora, o Idete Abraça, o regaço Judo Judo Manta- 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 Me gostou? Mais barulho aí! Aplausos